Gente, estou chegando na casa do meu irmão que vai aniversariar domingo. Estava tocando violão, só que ele não me percebeu ainda. Toca violão que eu quero chegar no som. Viu, eu é que estou chegando nesse lindo som, pode tocar. Lá da curva, lá em cima eu estava ouvindo. Está aí meu irmão que está aniversariando, gente. Quantos anos mesmo vai completar? Hã? Quantos anos você completou, quer dizer, quantos anos? 80 e 2. Glória a Deus, está vendo? A paz do Senhor. Que Deus abençoe. São as netinhas? É, daqui da fila, aquela neta. Estão gravando, tocando aqui. Isso, elas estão gravando você também? É? Estão gravando você? É que está gravando, cara. Ela gosta de dar essa puta aí. Então grava aí de novo. Conte um hino aí para mim. Ah, não sei não. Calma. O que você quiser tocar, por favor. Ah, por favor. Não, toque, você está tocando mesmo. Só um pedacinho, vai, toca aí. Eu não tenho nada. Isso, obrigado. Obrigado, Lina. Olha aqui, ó. Está tendo as duas para dentro aí. Uhum. Tudo bem, Lina? Tudo bem, fofa? Oi. Dá um abraço na tia. Tia chegou agora, amor. Conhece ela, Lívia? Ela tem um monte de vídeo, seu. Quer ver que ela ganhou um véão aí? Ela ganhou de novo? Tem uma lascação. Olha que ele está rindo. Olha que ele está rindo. Ô, gente. É o seguinte. O aniversário dele foi segunda, né? Foi segunda, né? Terça. Terça-feira ele completou 82 anos. Só que hoje é sábado e amanhã, que é domingo, que vai ser comemorada. Aqui vai encher de gente, gente. Vai ser uma festividade. Porque todos os anos ele faz essa comemoração. Junta a família, vizinho, quem quiser vir. As pessoas são todas convidadas. Ele já sabe que são convidadas. Ali eles matam a novilha e festejam mesmo à vontade. Então é maravilhoso. Então, meus parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe. Muitos anos de vida. E você? Obrigado. Você tem mais saúde do que eu, pode ter certeza. É verdade. É graças a Deus. Eu sinto tanto a dor na gente, mas você é abençoada. Tá bom. Gente, ele nasceu primeiro, né? Ele nasceu... Quando eu nasci, ele já tinha 25 anos de idade. E eu sou a caçula da minha mãe e ele é o filho mais velho da minha mãe. E nós somos 16 irmãos. Só que só resta agora no momento 13. Porque Deus já recolheu 13. Por aí vai. Eita, gente. Tá chegando a carne. Olha que legal. Carroça de boi. Vai. Vai. Vira. 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 É a carne do churrasco, gente. Vai. Vira. Coitada. Vai. 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 Vira. Vira. Pessoal, bom dia Deus te abençoe, meu filho Deus te abençoe Tá bem Vou pescar ainda, vou pra ali Eu tô querendo filmar isso aqui, essa carroça Bom dia, gente Com licença, filho Eita, carne do churrasco, gente Deixa eu mostrar esses cavalos pra cá Com licença Bom dia, vizinho Bom dia Gente, o almoço Um bocado aqui já almoçaram Saiu aqui na riqueza Bebendo, bebendo Ela começou a panchelar e ainda não parou Saiu, olha aí Ela começou a gravar Minha mãe colocou um pedaço na boca Saiu a família pra ela aí, tudo junto Já trovejou, criança Essa é a minha nora É a coisa mais linda que Deus me deu Meu filho, meu neto também Meus lindos É a coisa mais linda que Deus me deu Pessoal já almoçaram Já tá tudo ok Daqui a pouco é a hora do bolo Gente, tá aqui o meu irmão aniversariante Que eu falei tanto no vídeo Eles estão concluindo o vídeo aqui com gosto Só a bênção mesmo A carne louvará o seu santo nome Para todos sempre Amém Amém E a paz sobre Israel Então eu creio que hoje Ele já pode ver o filho dos filhos dele Qual é? O filho dos filhos dele O filho dos filhos do ano Então hoje ele vê A Eduardo, o Eduardo e outros mais Que estão presentes Então quer dizer que ele tem Eu segundo essa palavra Eu acredito nessa palavra Amém Então quer dizer Para o Senhor, irmão Antônio Que eu tenho o Senhor E continua comendo a Deus Fala a glória E verás a paz Israel Criando essa palavra Amém Vamos orar? Já é abençoado Para Deus Continua abençoando ainda mais Novado seja Deus Porém É eterno Deus E querido o Pai A tua palavra diz Seus filhos Seus filhos Neto Bichineto Tataraneto Enfim Essa grande família A qual o Senhor Constituiu ele Papai querido Com cabeça Com ancião Neste lugar E que nesta comunidade Papai querido Essa graça Que é vida Que é vida A felicidade Vamos lá Por Deus É vida A entenda Para você A felicidade Que é vida A felicidade Vamos lá Por Deus É vida Aplausos Vira, rapaz, não é porque tá bom, não Eu não sou desculpeira, mas vai Tá gravando? Se não... Se não desculpa, a gente vai me trocar, tá? A camisola bonita, hein? Segurei, por favor Segurei, por favor Ajeita vinda E aí Obrigado.